Chega mais pertinho porque o bíblia em companhia já começou Olá amiguinha Olá amiguinho que bom que vocês estão aí é estamos no mês especial hoje estamos aprendendo sobre as festas da bíblia e é tão interessante saber que cada festa tem um significado não é verdade então fica grudadinho na gente até o final do nosso programa tá lindo e que festa será a gente vai aprender hoje tem alguma ideia não é uma festa muito diferente e tem a ver com algo que a gente come todo dia ah o que será vamos juntos investigar então vamos lá já está na hora da nossa história festas bíblicas detetives da bíblia aqui está um cheirinho de pão é isso mesmo hoje nós vamos falar sobre a festa festa dos pães festa do pão mas o que será que quer dizer isso é uma festa que o povo de Israel recebeu a ordem de Deus para comemorar sete dias depois da Páscoa essa festa era para lembrar que eles tiveram que sair com pressa e com pressa lá do Egito porque eles não tinham tempo de fazer o pão do jeito que eles sempre faziam lembra na última ceia eles tinham que ter pressa porque estava chegando o tempo de deles irem embora então o pão que eles fizeram na Páscoa foi um pão diferente é isso mesmo por isso que é a festa dos pães asmos asmos mas o que será que quer dizer pão asmo a para gente aprender sobre isso nós vamos aqui investigar isso mesmo detetives peguem suas cadernetas sua caneta olha que legal também a sua lupa porque hoje nós vamos aprender sobre pão é a festa do pão e o pão diferente mas para gente aprender qual é o significado e por que essa diferença a gente vai ter que conhecer a receita do pão então chega mais pertinho vamos investigar eu já estou pronta para investigar e anotar a receita do pão sim porque para gente descobrir e aprender sobre o significado o significado do pão asmo a gente vai ter que conhecer a receita do pão e qual é o primeiro ingrediente que aparece aqui vamos ver farinha 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 para fazer pão a gente precisa de farinha e o que mais e vamos seguir aqui esse caminho Ei, olha aqui! Achamos o óleo! Farinha, óleo. Que interessante, né? Sigamos em diante. Vamos aqui. Ei, vejam! Parece um saleiro. Isso mesmo! No pão precisa ter sal. Algumas receitas vai sal e açúcar. Que legal, né? Está anotando aí? E o que mais será que vai? Para fazer aquele pão gostoso que a gente gosta em fazer sanduíche. Vamos ver? Vai seguindo aqui. E precisa de água. Anotou? Anotou, amiguinha? É, não pode esquecer de nada. Água. Então já vimos que vai farinha, óleo, sal, água. E vamos lá para o próximo ingrediente. Tch, 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 tch. Olha! Vejam! Dentro desse potinho aqui tem o fermento. Esses são os ingredientes para fazer um pão normal. Mas nós precisamos descobrir o que dessa receita não entrou lá naquele pão que o povo de Israel fez. Porque lembra? Eles tiveram que fazer o pão bem rápido. E o que será? A produção me disse que é uma coisa que está dentro de um potinho. Ah, você diz que é boa! Me ajudem a ver o que é que está dentro do potinho. A farinha? Não, a farinha está no saco. O óleo está em uma garrafa. O sol está no salelo. A água está no copo. O fermento! Até descobrimos! O que está no potinho é o fermento. E a gente vai tirar o fermento daqui. Porque aquele pão que eles fizeram não tinha fermento. Mas como será que esse pão ficou? Porque é um fermento que faz a massa do pão crescer e ficar bem fofinha. Vamos ver de perto como é esse pão sem fermento. Vejam como o pão ficou bem fininho. Ele não cresceu. Por quê? Porque ele não tinha fermento. O pão quando vai fermento fica assim. Ele cresce. Mas o pão sem fermento não cresce. Ele fica tipo uma panquequinha. E é esse o pão que nós encontramos na Bíblia. O pão sem fermento. E o fermento representa algo muito importante que nós devemos ficar de olho. Na Bíblia, o fermento representa o pecado. Quando eles comemoravam a festa dos pães. A festa do pão masmo. Do pão sem fermento. Deus queria que eles lembrassem de duas coisas. Que eles saíram as festas do Egito. Não esquecer da história deles, né? E que eles tinham que tirar o fermento de dentro do quê? Das casas. Porque eles não tiveram tempo de fazer pão com o fermento. Como o fermento representa o pecado. Deus pediu que eles lembrassem que o pecado precisa ser sempre tirado de dentro das casas, das famílias, da vida das pessoas. Então, quando eles comemoravam essa festa, o povo de Israel, eles lembravam que precisavam tirar o pecado da vida deles. Olha que interessante, não é verdade? É, tudo isso aconteceu também porque agora eles tinham uma vida diferente. E as coisas que eles faziam no Egito, eles não podiam fazer mais. E Deus sempre queria que eles lembrassem dessas coisas. Por isso que tinha essas festas, pra eles lembrarem. E nessa daqui é pra lembrar que tem que tirar o pecado. Assim como tirava o fermento do pão, eles teriam que tirar o pecado da vida deles. Isso é muito interessante e muito importante pra nós, amiguinha. Pra nós, amiguinha. Porque o nosso coração também fica assim, ó. Cheio de pecado. É. E com essa festa nós aprendemos que nós temos que tirar o pecado da nossa vida. Que importante esse ensinamento, né? Mas você pode estar dizendo, o que é pecado? Vamos aprender sobre isso? Olha, está adotado aqui. Pecado é tudo que eu ouço. Que tipo de música você tem ouvido? Que tipo de coisa você ouve? Mentira? Fofoca? As músicas que você ouve falam do quê? Como que é a letra dessas músicas? Muitas vezes, ao ouvir determinadas músicas, determinados ritmos, nós estamos pecando. Por quê? Porque essas coisas, elas vão influenciando o nosso pensamento. O que entra através dos nossos ouvidos vai lá pra nossa cabeça. Quando a gente vê, a gente está pensando todas aquelas coisas ruins, que não são boas, que nós ouvimos lá nas músicas. Então, cuidado com o que você ouve. Se você ouve música que não agrada a Deus, que depois você fica pensando em um monte de coisa ruim, ó. Faz como o povo de Israel. Tira o pecado. Pecado é também tudo que eu faço. O que é que a gente faz que desagrada a Deus? Lembre-se, Deus é santo. Ele não faz nada de errado. E nós temos aprendido aqui no Bíblia o que podemos e o que não podemos fazer. Às vezes, a gente pensa assim, ah, o que que tem? Todos os meus amigos fazem. Não, não interessa. O que você precisa entender é que nós precisamos seguir o que a Bíblia diz. Então, você cola na prova? Hum, você briga? Ah, essas são algumas coisas que você faz que deixa o teu coração assim, ó. Sujo com o pecado. Então, temos que tirar. Estamos tirando, lembra? Eles tiveram que tirar o fermento que simboliza o pecado. Nós também estamos tirando. Pecado também é tudo que eu falo. O que é que você tem falado? Você fala palavrão? Ai, você fala mentira? Ai, 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 ai. Isso não é bom. Porque isso também vai deixar no seu coração assim. Todo sujo com a sujeira do pecado. Então, tira pra fora esse palavrão. Tira pra fora mentira. Pare de falar coisas que não agradam a Deus. Porque tudo isso vai influenciando o seu pensamento. Vai deixando o seu coração todo cheio de pecado. E isso influencia a sua vida. Então, hoje, com a festa dos pães asmos, nós temos aprendido que precisamos tirar o quê? Tudo que é pecado da nossa vida. E ter o nosso coração assim, ó. Saudável. O coração puro que agrada a Deus. A Bíblia diz que sei de santos porque eu sou santo. Deus, ele é santo. Então, a gente tem uma vida que agrada a Deus. Nós também precisamos buscar a santidade. E hoje, nessa festa muito interessante, nós aprendemos sobre a receita do pão. Nós aprendemos que o povo de Israel fez o pão sem fermento. Que esse fermento significa o quê? O pecado. E para a nossa vida. O que a gente traz? Que nós devemos tirar para fora todo o pecado. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos e diga assim. Senhor Jesus, eu estou arrependido de tudo de errado que tenho feito. me ajuda a não pecar com as coisas que eu ouço, que eu faço, que eu falo e que eu penso. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito legal, não é verdade? Quem diria, né? Que uma festa bíblica iria nos ensinar tanta coisa importante. Então, se você quiser fazer uma festinha do pão aí na sua casa, faça um monte de sanduíche gostoso. Comemora aí com a sua família, com seus amigos, com seu irmão. E não esqueça que nós devemos tirar o pecado da nossa vida. A gente vai dar uma paradinha, mas daqui a pouco a gente já volta. Fica aí. Estamos apresentando Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Estamos de volta. Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Laboratório de Criatividade. Vamos lá, então, fazer essa linda caderneta. Olha só, já coloquei aqui as atividades que eu tenho que fazer. E quando eu faço, eu só coloco um X, para mim não esquecer. Já arrumei a cama hoje. Já cortei as unhas, o lixo. Ser feliz! Olha que legal! E você pode anotar aqui tudo o que você precisar. A receita do pão. É! E você não vai esquecer de nada. Vamos fazer dessa caderneta com material reciclável. É, tudo reciclável. Você vai precisar de folhas de caderno. Às vezes tem caderno que a gente não usa até o final, né? Eu achei um caderno lá que tinha algumas folhas sobrando. Daí eu retirei essas folhas. E a gente vai fazer assim, ó. A gente vai deixá-las bem juntinhas, assim. E a gente vai cortar. Cortar. Vamos lá. Tirar essa partezinha aqui. Assim. Agora eu vou dobrar aqui, no meio. E vou cortar também. Ó, cortei aqui. Agora eu vou dobrar no meio. Assim. E vou cortar de novo. E agora eu vou grampear aqui em cima. Se você não tiver grampeador, você pode passar cola aqui e deixar secar um tempinho, tá? Também dá pra fazer com cola. Mas aqui, como o nosso tempo é curto, a gente vai de grampeador. Já grampeamos, elas já estão todas juntas. A gente não quer uma caderneta feia, assim. A gente quer uma caderneta assim. Então, você vai pegar um papel. Verdade, papelão. E você vai ver se a tua caderneta cabe aqui. Tá? Se você estiver trabalhando com folha de caderno universitário, que nem eu, o papelão, ele precisa ter, vamos ver, 15 por 11, ok? Então, eu pego um pedacinho de papelão, que vai ser a base, ó. Daí, você vai fazer o quê? Você vai encapar esse papel. Pra ele ficar bem legal. Então, eu vou fazer uma dobra aqui, mais ou menos. Encapa aí no peixinho, tá bom? Mas eu faço assim, ó. Eu já peguei o papelão um pouco maior do que o papelão que eu tô usando ali. E eu faço assim, ó. Aqui, assim. Daí, a gente dobra aqui. Dobra aqui. Dobra aqui. Agora, eu tiro o papel daqui de dentro. E eu vou tirar essas laterais aqui, ó. Que ficaram marcadinhas. Eu tiro daqui. Agora, eu vou passar cola aqui desse lado. E vou colocar aqui. E vou trazer essas bordinhas pra cá, assim. Muito bem. Ó, essa aqui é a parte da frente. Mas eu não quero que fique feia, assim. Eu vou fazer um recorte de papel da mesma cor, pra cobrir esse papelão aqui. Pra ficar bem bonitinha. Ó. Aqui, eu também fiz. Já recortei. Agora, eu passo a cola. Então, a base da nossa caderneta já está pronta. Aquele papel que a gente grampeou, a gente vai precisar colar num papel colorido, que você acha legal. Que tem essa dobra aqui, tá? Então, você pega a lata, a caderneta, coloca em cima do papel. E risca, recorta, pra você ter isso daqui, tá? Aqui, ó, eu coloquei um acabamentozinho, pra ficar bonitinho. E é o que nós vamos colocar aqui também. Eu vou colocar rosa. Porque esse aqui já tá azul. Tá bem legal esse daqui. Então, você coloca em cima do papel. Ó, esse papel aqui eu tô reaproveitando, ó. Eu guardo, daí eu reaproveito. Risco aqui. E, ó, esse pedacinho que já tá aqui, eu vou aproveitar ele. E vou fazer aquele acabamentozinho ali que eu quero. Assim. Vamos recortar. Então, já recortamos. E esse papel, ele vai aqui, ó. Pra esconder esse grampo e pra dar o acabamento bonitinho que eu quero. Então, vou colar aqui. Vou passar cola aqui, que vai ajudar as folhas a ficarem bem juntinhas. E aqui. E agora, eu vou colar nesse outro papel que eu já recortei. Deixando essa aba aqui, tá? Então, vou passar cola aqui. Ó, aqui nem colou ainda, porque a cola tá molhada. Mas não faz mal, a gente tá com pressa. Mas aí, na sua casa, você deixa colar tudo bonitinho, tá bom? Ou põe algo pesado, assim, pra segurar. Olha, que legal que está ficando. Aqui eu colhei um papelzinho também, ó. Vamos fazer esse papelzinho. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui em cima. E vou riscar aqui. Assim. E daí, risquei aqui. Vamos recortar. Vou guardar esse pedaço de papel, que eu posso usar pra fazer outra coisa. Agora, vou dobrar ao meio, assim. E vou colar aqui. Olha que legal que tá ficando. Agora, nós vamos colar a nossa caderneta aqui na nossa base, tá? Passa cola aqui atrás. E vou colar ela aqui na base. De papelão. Por que essa base de papelão, tia Mara? Pra ela ficar durinha, assim, ó. Pra você poder escrever com ela na mão. Se ela não tivesse esse papel, ela seria mole. Você não conseguiria escrever assim, fazer as anotações lá. Que o detetive, quando está em campo, precisa fazer. Olha que bonitinha! Agora, a gente precisa decorar. Com o que você vai decorar? Com os seus desenhos preferidos, tá? Aqui eu desenhei dois cactos e coloquei aqui uma cereja. Nesse daqui, eu vou decorar com um gatinho, que eu fiz dentro de uma xícara. E você faz aí do jeito que você achar legal, tá? Vamos lá, então, pintar o nosso gatinho. Vamos começar fazendo as bochechas rodas. E a boquinha, eu vou pintar de vermelho. Essas manchinhas aqui, eu vou fazer laranjando. Aqui também. O desenho aí, é você que escolhe o que você vai fazer, ok? Já vou colocar umas listas laranjas aqui na minha xícara. Ó, eu fiz um gatinho dentro de uma xícara e escrevi love. Bonitinho, né? Aqui. Agora, eu vou pintar o gatinho. Ele vai ser bege. Eu tô fazendo com canetinha, mas aí, na sua casa, você pode fazer com lápis de cor. Se você tiver algum stickers, algum desenho legal que você gosta, você pode usar ele pra enfeitar a tua caderneta, tá bom? Você que escolhe aí o que você acha que é legal. Se quiser fazer um gatinho igual o meu, também pode. Vamos colocar corações coloridos e já vou pintar uma vista aqui de azul. Assim. Vou fazer o coração amarelo. E já vou colocar uma vista amarela aqui. É, eu acho que eu vou colocar a alça amarela também. E agora, eu vou fazer um coração lilás. E um coração rosa. A cor é você que escolhe qual é a sua cor predileta, como que você vai fazer o seu desenho, tá? Faz os desenhos que você mais gosta. Olha que bonitinho que ele ficou. Assim. Olha que bonitinho. Esse gatinho, nós vamos colar ele aqui. Ai, que bovinho que ficou. Vamos passar cola. E vamos colar aqui, ó. Olha que bonitinho. E aqui na primeira folha eu coloquei uma cereja. Eu já tenho uma outra cereja aqui desenhada. E eu vou recortar pra pôr aqui. E assim, você vai deixando a sua caderneta toda personalizada. Olha só que lindas que ficaram as nossas duas cadernetas. Tanto essa, quanto essa. Recadinho da Mara. No recadinho da Mara, é quando a gente pega a Bíblia, amiga. É, pega a sua Bíblia. E a gente lê junto a palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus no Novo Testamento. Hein? Deixa eu ver aqui. João 6,35. É, estamos falando de pão. Procure aí. João 6,35. O nome do grandão é 6. E o pequenininho é 35. Estamos falando de pão. O pão é um alimento muito importante. É, e ele está em praticamente todas as culturas. E hoje nós aprendemos com o povo de Israel que nós temos que, assim como eles tiraram o fermento lá do pão, nós aprendemos que o fermento significa o pecado. Já oramos, já retiramos o pecado da nossa vida. E nós precisamos lembrar o porquê recebemos o perdão dos nossos pecados. Olha só o que Jesus disse. Tá no bando aqui, ó. Ele disse bem assim lá em João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. João 6,35. Vamos ler de novo? Vamos ler juntinhos? Disse Jesus. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Ai, que lindo esse versículo, né? Jesus, ele está falando o quê? O que é essa fome? É algo que nós temos quando nós vivemos separados de Deus. Está sempre faltando alguma coisa. Não está bom. A gente não se sente bem. Por quê? São coisas na nossa vida espiritual que não estão legais. Que não está bem. Quando a gente recebe o pão da vida, a gente nunca mais tem fome. Que lindo, né? Estamos falando de pão. Estamos falando de perdão dos pecados. E nos lembramos também que os nossos pecados, eles são perdoados por causa de quem? Jesus, o pão da vida. Foi ele que foi lá para a cruz. Morreu em nosso lugar. Derramou o seu sangue. E é o sangue de Jesus que limpa, purifica o nosso coração. Ressuscitou. E está vivo. E ele continua nos dizendo que ele é o pão da vida. E que ele pode saciar a nossa fome. Do que você precisa? De alegria? De paz? Qual é a sua fome? Qual é a sua necessidade? Jesus, o pão da vida. Pode matar a sua fome. Pode te saciar. Eu amei essa festa de hoje. Ai, amei mesmo. Porque a gente aprendeu tanta coisa legal, não é verdade? Até receita de pão a gente aprendeu. Isso é algo muito bom. Como a Bíblia é um livro importante. E tudo que está na Bíblia tem um propósito. E a gente pode aprender com o que a gente encontra na Palavra de Deus. E estamos aprendendo com o quê? Com as festas bíblicas. É da sua igreja. Você pode fazer a festa do pão. Fala com a tua professora. A tia do Ministério Infantil. Tia, vamos fazer a festa do pão. Imagina, eu vou te desentuíche. Vai ser muito legal. Então, está chegando a hora da gente se despedir. Tchau. A gente vai ficar aqui. É, preparando outra festa. Esperando você voltar. Para juntinhos. A gente aqui na Rede Super. Você é em casa. Juntinhos a gente aprender mais sobre as festas. Bíblicas. E aprender coisas maravilhosas. Ensinamentos maravilhosos. Que encontramos na Palavra de Deus. Tchau. Deus abençoe. Não falta no próximo encontro.